A sequência do lote 132 é um Hyundai HB20S 13 e 14 HB20, lote 132, 22 mil, alguém mais? 22 mil e 500, 22 e 500, 22 e 500 eu tenho agora 22 mil e 500, 22 e 500, 22 e 500, 22 e 500, 23 online, 23 mil lance online, 23 tá no online, 23 23, 23, 23, 23 mil, alguém mais? 23, uma, 23 mil, duas, 500, 23 e 500, 23 mil e 500 avança agora na HB20, 23 mil e 500, 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 alguém mais? Posso pular 133, o Renault Fluence 13 e 14, Fluence, lote 133, tem uma oferta de 22 mil e 500 do Fluence, 22 e 500, 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 22 e 500. catálogos na informação de número do motor divergente regularização por conta do arrematante BMW, lote C38 vamos começar com 57.000 da BMW 57 Holand 57 57.000 tem uma 47.000 57.500 57.58 58 tem agora 58.000 58 Holand 58 58.58 58.58 tem uma oferta na BMW, senhores alguém mais sem interesse fazer oferta 58.000 lote C38 58 tem alguma oferta alguém mais sem interesse 58.000 Holand se eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse na BMW 58.000 alguém mais 58 uma 58.000 duas 58.000 58.000 58.000 mas não é 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 Próximo loto 139, 1,3, C4 Palace, 2007, 2008, C4, loto 139, tem o 7500 do C4, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500, 7500 é o lance, alguém mais, 8000, 8000 lance online, 8, 8000, 8000, 8500, 8500, 8500, 8500 até agora pelo Citroën, 8500, 8500, 8500, 8500 eu tenho, 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 tenho 9000 no online, 9000 lance online, 9000 tem uma oferta e está autorizada a venda por 9, 9000, 1,9000, 2,9000, A gente não olha. Alguém mais, 18 mil, eu tenho autorizado a venda, alguém mais sem três coisas, eu tenho agora 18 mil e quinhentos, 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 uma, 18 mil e quinhentos, duas, 18 mil e quinhentos, mais dólar. Próximo loto 141, Fiat Palio, Palio Flex, ano 2007, ano 2008, Palio, loto 141, eu tenho uma oferta de 5 mil e quinhentos, é lá, 5 mil e quinhentos, eu tenho aqui, 5 mil e quinhentos, 5 mil e setecentos, lá, 5 mil e setecentos, eu tenho agora 5 mil e quinhentos, 5 mil e setecentos, 5 mil e setecentos, 5 mil e quinhentos, agora eu tenho lá, 5 mil e quinhentos, 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 6 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 mil na Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex no modelo 2011, Fiesta da lote 142, vamos começar com uma oferta do Fiesta de 10 mil reais 10 mil, tenho uma oferta pelo Fiesta, tenho 10 mil 10 mil, eu lance 10, 10 mil, 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil, tenho uma oferta pelo Fiesta tenho 10, 10 mil, 10 mil 10 mil, 10 mil, 10 mil, tenho no Fiesta eu preciso subir pouca coisa a mais, eu tenho 10 mil 10 mil, tenho uma oferta pelo Fiesta, 10 10 mil, 10 mil, 10 mil e 500 10 e 500 10 mil e 500 eu tenho agora no Fiesta, 10 e 500 10 mil e 500, eu lance no Fiesta Eu tenho como oferta 10.500 10.500 eu tenho autorizado a venda Alguém mais sem interesse pelo Fiesta 10.500 é o lance Alguém mais 10.500 10.500 Duas 10.500 10.500 10.500 1.000 24.000 2.000 24.500 24.500 é aqui 24.500 eu lance 24.500 24.500 25.000 25.000 o senhor limpeu de 25 25.000 Alguém mais 25.000 1.000 25.000 2.000 25.000 Nossa sequência do loto 144 no GM Corsa Hatch Max 10.11 Corsa Loto 4.4 Começar nesse Corsa com 6.500 6.500 pelo Corsa eu tenho 6.500 6.500 6.500 6.500 Alguém mais precisa de 500 Pode ser? 6 aqui tenho 7.000 7.000 7.000 7.000 Eu tenho autorizado a venda por 7 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Eu lance no Corsa Alguém mais sem 3 fazer o Fiesta 7.000 7.000 7.000 1 7.000 2 7.000 Solta Na sequência do loto 145 com o Kia Cerato SX3 6.000 Anoal 2012 Cerato 7.000 tenho 19.000 reais no Cerato 19.000 eu lance 19.500 19.500 pelo Cerato eu tenho presencial 19.500 20.000 online 20.000 oferta online 20.000 20.000 tenho oferta 20 20.000 20.500 21 21.000 online 21 21.000 oferta online 21 21 21 21.500 22 22.000 22.000 pelo Cerato eu tenho agora 22 22.000 22.000 22.500 22.000 22.500 pelo Cerato eu tenho 22.500 22.500 22.500 22.500 é o lance alguém mais sem interesse pelo loto 145 22.500 uma 22.500 duas 22.500 vendida online 22.500 22.000 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 Tchau, tchau.